Você sabe qual é a única característica em comum entre todas as pessoas de sucesso? Fica comigo aqui que eu vou te contar. Se você é novo no canal, meu nome é Ian Borges, eu sou especialista em reinvenções e aqui eu vou te ajudar a se tornar o CEO da sua própria vida. Segundo a psicóloga Angela Duckworth, autora do livro Garra, e também ela fez um TED aí muito legal, que você pode dar uma olhada aqui no link na descrição, ela mapeou diversas pessoas entre atletas, empresários, militares, profissionais de todas as áreas e tentou identificar quais eram os padrões que levavam eles a ter sucesso em sua arte. Ela chegou à conclusão que o grande motivo das realizações incríveis dessas pessoas não era o talento que elas nasceram, nada disso. Na verdade, era uma mistura entre paixão e perseverança, o que ela chamou de garra. E quando eu vi isso pela primeira vez, eu me identifiquei muito, porque eu lembrei do meu primeiro ciclo de carreira, quando eu era jogador de vôlei de praia e depois de 10 mil horas aí sofrendo, treinando pesado, principalmente porque eu era o mais baixo das competições, então eu tinha que treinar o dobro quase, eu tinha que trabalhar a parte física para saltar mais alto, para compensar a minha altura, que eu era o famoso anãozinho de jardim das competições, os galaláus lá de dois metros. E parando para pensar nos padrões e as características que me levaram a ser campeão mundial com 15 anos de idade, numa competição que as pessoas iam até os 18, foi realmente essa perseverança, essa garra, essa determinação de ter um foco e dar o meu máximo, não importa o que aparecesse na minha frente para conquistar aquele objetivo. E por isso que o esporte é tão legal na vida dos jovens, porque ensina esse músculo da determinação, de você fracassar, cair, se levantar, seguir em frente, treinar, masterizar aquela área específica ali, porque nada vem fácil, e quando você começa a trabalhar na alta performance no esporte, o esporte não foi feito para fazer bem para a saúde na alta performance, porque você está sempre superando os limites, está sempre estressando o seu músculo, está sempre estressando o seu tempo, o quão mais alto você salta, o quão mais rápido você corre. Então isso tudo, se você não tiver uma garra, uma determinação muito grande, é muito fácil você acabar, deixar pelo meio, que é aquela galera que acaba fazendo todos os esportes, mas acaba fazendo tudo superficialmente, não consegue se dedicar de corpo e alma numa área específica, fica trabalhando superficialmente em várias áreas, experimentando um monte de coisa, e assim você não desenvolve a maestria necessária para realmente se destacar na sua arte. E esse conceito também é muito conectado com o livro Mindset, da Carol Dweck, que ela fala da diferença entre o mindset de crescimento e o mindset fixo, e ela chegou à mesma conclusão, que não é o seu talento, a sua inclinação, a sua facilidade que vai diferenciar o sucesso na sua vida. Você, quando abraça o mindset de crescimento, você pode treinar, você pode desenvolver essa aptidão, você pode realmente, a partir de muito treinamento e esforço, chegar a níveis muito maiores do que aquelas pessoas que nasceram com uma certa facilidade, mas que não desenvolvem aquilo dali. Então é importante aqui você pensar em todos esses conceitos para a sua carreira. Será que hoje, com a carreira que você está escolhendo, com os projetos que você está abraçando, com a área que você está se desenvolvendo, você está trabalhando com garra, com determinação, com foco, com perseverança, para seguir em frente, não importa o que aconteça, para quando você cair, você se levantar mais forte, para você desenvolver uma atitude antifrágil, que por sinal é um outro livro aí muito legal, onde você, a cada queda, ou a cada momento de fragilidade, você se reerga mais forte, mais poderoso para seguir em frente com o seu objetivo. Então se você está pensando em reinventar a sua carreira, leve isso em consideração, para que assim você consiga, com garra, determinação, perseverança, chegar a níveis de sucesso superiores ao que você está tendo aí na sua vida. Então é isso, espero que tenha feito sentido para você, se curtir, dê seu like, deixe seu comentário aqui embaixo, para a gente continuar essa trocação de ideia, e compartilhe esse vídeo com a galera, beleza? Até a próxima!